Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral, é uma honra participar do 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia, promovido pela VERGO com o trabalho A Avaliação Biomecânica de Transporte Manual de Diferentes Cargas, um estudo de caso. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biomecânica e Ergonomia da Universidade do Estado do Amazonas, e os autores, além de mim, são Jaiso Agnes Strasoulas, Raíssa Caroline Brito Costa, Kaeli Almeida Scantiberi, Bruno de Vega Turner e Jansen Atier Strasoulas. Apresentados os autores, vamos fazer uma breve introdução. Transporte manual de carga é uma atividade comum nas indústrias, e isso pode gerar esforços e posturas inadequadas. Como consequência, há a possibilidade de risco biomecânico para os trabalhadores e maior probabilidade de lesões musculos esquelétricas. Para avaliar essas posturas no transporte manual de cargas, pode ser utilizado sensores inerciais, que fornecem informações sobre movimentos e ângulos articulares. Com base nisso, o nosso objetivo foi avaliar a variação angular dos segmentos da coluna vertebral e transporte manual, especificamente em L1-T12 e L5-S1. Essa avaliação da variação angular foi feita adotando duas posturas principais, com joelhos flexionados e com joelhos estendidos, e também com duas cargas específicas, 9 kg quilos e 20 kg. Essas cargas foram definidas pelo seguinte, a gente simulou um posto de trabalho de uma empresa eletroeletrônica no laboratório de biomecânica, e com base nas atividades e dimensões, verificamos com a equação de Anaios que o peso ideal seria 9 kg. O limite de peso recomendado seria 9 kg. Só que a carga realmente utilizada seria de 20 kg. A metodologia. A amostra foi composta por um homem de 21 anos, com 1,72 m, 82 kg e praticante regular de atividade física. A análise cinemática foi avaliada com o auxílio do sistema de captura de movimentos por sensores iniciais X-Sense. E os resultados obtidos foram o seguinte, com a carga de 20 kg a 0, 15, 30 e 45 minutos, os ângulos articulares para L5S1, para joelho estendido e flexionado, e L1T12, para joelho estendido e flexionado, estão aí na tabela, no gráfico exatamente. E, na carga de 9 kg, foram feitas as mesmas avaliações para L5S1 e para L1T12. As regiões L5S1 e L1T12 apresentaram ângulos articulares superiores para a carga de 9 kg em relação à carga de 20 kg, na maioria dos intervalos de tempo, exceto nesses valores apresentados ao lado. Vocês percebem que, nesses casos, foram menores e também para L5S1 e também na L1T12, nesse caso, especificamente, foi menor. Os ângulos articulares foram mais altos ao levantar uma carga de 20 kg com os joelhos estendidos, enquanto ao levantar 9 kg com os joelhos flexionados, os ângulos foram maiores, como a gente pode ver também ao lado. É possível que os resultados encontrados se justifiquem pela diferença dos diâmetros das cargas que acarretaram, variações no local onde as mesmas foram acomodadas. Nós utilizamos anilhas com diâmetros diferentes, então isso pode ter influenciado no resultado. Outro fator a ser considerado é a influência da carga de 20 kg na coluna vertebral. Na condição de joelho estendido, pelo afastamento do braço e alavanca e deslocamento do eixo, somado à gravidade, existe tração dos espaços intervertebrais e, automaticamente, maiores angulações desse segmento. Como conclusão, ao comparar as duas condições de posturas analisadas, os achados sugerem que as cargas de transporte manual mais elevadas ocasionam maiores modificações anatômicas intervertebrais, influenciando de forma mais incisiva nas angulações dos segmentos avaliados. Além disso, observou-se que, ainda que as variações angulares sofreram influência dos diâmetros e das cargas, afastamento do braço de alavanca e deslocamento do eixo somado à gravidade. Em relação às referências biográficas, utilizadas foram essas, o Laboratório de Biomecânica e Ergonomia da UE agradece a sua participação.